Qual era o nome artístico quando a gente tava com o Cabelo Grande? Era o Alex Safadinho mesmo. Era o Alex Safadinho. E a curiosidade do público é saber como surgia esse nome Safadinho, né? Então, devido ao Cabelo Grande também, né? Que tinha o Wesley Safadão, né? Isso. Aí teve um show que a gente foi fazer, eu tocando na Fera Bandida, a gente foi fazer um show em Itabaiana. E após o nosso show tinha o Wesley Safadão, que era Garoto Safado no tempo, né? Só que como ele tinha o Cabelo Grande, o meu também era grande, e a gente tava tocando primeiro, aí o pessoal que ia chegando na festa, dizia, Oxente, aí eu olho o Safadão cantando. E o pessoal dizia, não, esse não é o Safadão, esse é o Safadinho. Então, ficou assim, não é o Safadão, mas é o Safadinho, Alex Safadinho. Qualquer forma caiu na graça do público, né? Junto, caiu na graça do público, graças a Deus. Estou feliz demais. E falando sobre a questão do cabelo também, como eu me senti após cortar o cabelo, rapaz, vou contar pra vocês. Fiquei diferente e pra acostumar foi o osso. Mas pelo menos gasta menos no shampoo, né? Gasta menos. Acordou mesmo muito. Menos na intenção. Tem que fazer igual a mim. Se você não quiser gastar todo o final de semana, é só passar a gilete. E tá gastando do mesmo jeito, só que menos ainda. Não, gente, porque a gilete você repete o uso. É verdade, é verdade.